Ajeitada para o chute! GOOOOOOOL! É de Jefferson Paulista! GOOOOOOOL! O CULO OESTE! Jefferson Paulista tá aí, ó! O dançamento do Jefferson Paulista abriu aqui na esquerda pro Paulinho, Paulinho bateu pra mão em cima! Gilberto errou! O dança! O dança! O dança! O dança! Jefferson Paulista Tirou, bateu para o gol A bola sai Jefferson Paulista Para a cobrança Jefferson Paulista Jefferson Paulista Vai ter mais 7 minutos Vai ter o primeiro passo do ataque Você vai acompanhando Essa bola para a linha de fundo Veja que chute Com a mão direita espalmada E correr o marido com essa bola Para fora, escandei o cara aqui No lugar Jefferson Paulista tirou uma caluronça A batida É a batida É a batida O jeep É o gol Abriu, bateu O jeep Ajeitou legal ali pro Jefferson Paulista A bola de novo pro Macena Foi no bom passo do Jefferson Paulista Atenção da ponte com o Fernando Bode O Tomoeste com o Jefferson Paulista Fazer a bola chegar no L Que cruzamento, bola perigosa Ah, que não toca E a cabeçada A bola pra frente do L Que o Jefferson Paulista Brigou pro lance Mila mila A bola de novo pro Que cruzamento, bola e o Douglas Paulista A bola de novo pro A bola de novo pro Que cruzamento, bola e o Douglas Paulista Transcrição e Legendas Pedro Negri